Oi gente, bem-vindos ao canal ProChic Beleza. O meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é uma resenha de um produto japonês. Eu vou falar pra vocês um pouquinho do Radanomi Collagen Mist, que é um spray hidratante facial da marca Sana. Pra quem não sabe ainda, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu testo vários produtos japoneses, protetor solar, tratamento, né, produtos coreanos e japoneses em geral. Eu vou deixar essa playlist linkada aqui em cima pra vocês, então vai lá, assiste todos os vídeos, tem bastante conteúdo legal. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, ó, clica aqui embaixo no botãozinho pra se inscrever e aproveita e já ativa a notificação clicando no sininho. Aí toda vez que eu liberar um vídeo novo, o YouTube ele te avisa e você não perde nenhum conteúdo. Se você não me segue no Instagram ainda, é arroba Pratique Beleza, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela. Vai lá no Instagram, me segue, manda um inbox pra mim. Oi Lucas, eu tô vindo do YouTube, manda lá que eu vou te responder. E agora vamos falar do produto. Antes de começar a resenha, a minha experiência com o produto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre a composição dele. Ele tem colágeno, como o próprio nome já diz, mas ele também tem outras coisas. Ele tem ácido hialurônico, então tanto o colágeno quanto o ácido hialurônico, eles têm ação umectante. Eles têm ação, é uma propriedade higroscópica, significa que eles captam a água do ambiente e eles deixam a nossa pele mais úmida, né? Eles trazem umidade pra nossa pele, então eles vão hidratar a nossa pele por meio dessa ação umectante. Eles não têm ação preenchedora, a gente não acredita nesse papo de ácido hialurônico com ação preenchedora em cosmético. O ácido hialurônico só preenche quando ele é injetado no consultório do dermatologista, quando ele é aplicado em creme, sérum, enfim. Ele tem ação hidratante. O colágeno também é a mesma coisa, ele vai ter ação hidratante na nossa pele. E aí, além desse colágeno e além do ácido hialurônico, eles têm alguns óleos essenciais e extratos naturais, que eu vou ler aqui pra vocês que eu tô com a minha colinha. É... Cadê que eu me perdi aqui? Então ele tem mel, ele tem extrato de rosa damacena, funcho, gerânio, acerola e laranja doce. Então tudo isso vai ter uma ação antioxidante, vai ter uma ação calmante na nossa pele. O mel, ele ajuda na hidratação também. Então é uma fórmula bem hidratante, calmante e que tem algum certo poder antioxidante por conta desses extratos botânicos. Ele é um produto que vem numa embalagem de 250ml com uma válvula de spray. E ele serve pra você utilizar tanto depois da limpeza, né, você lavou o seu rosto, tonificou. Você pode borrifar ali no seu rosto, dar uns tapinhas assim pra ajudar a pele a absorver. E você também pode passar no dia a dia, sempre que você sentir que a pele tá seca, tá repuxando, sabe, muito frio, regiões muito secas. Dá aquela borrifadinha que ele vai deixar a sua pele mais úmida, vai tirar aquela sensação de desconforto. Eu utilizo esse produto muito depois de limpar o rosto. Então eu limpo e passo meu tônico e dou umas borrifadas como se fosse uma espécie de loção, um essence. Eu uso ele mais, assim, 90% das vezes dessa forma. Mas de vez em quando eu uso ele durante o dia também. Às vezes quando eu tô sentindo no meio do dia a pele meio seca, ficando, repuxando, dou uma borrifada com ele. Eu não, eu só acho uma coisa ruim desse borrifador aqui. Pra borrifar depois que a pele já tá pronta, eu acho que ele é um pouco forte demais. Ele não é aquele spray que joga uma névoa ali bem difusa na sua pele, como algumas águas termais, como algumas outras brumas faciais. Eu acho que ele meio que joga um jato, assim, de produto. E se você aplicar, por exemplo, de muito perto, ele vai acabar molhando sua pele. Então eu queria que o spray desse produto fosse uma coisa um pouco mais difusa, um pouco mais uma névoa, assim, uma bruma mesmo. Não é o caso, mas também não impede o uso, assim, dá pra usar tranquilamente. Eu só queria que ele fosse um pouco mais difuso. Acho que vocês entenderam. Apesar disso, eu acho que ele é um produto que super cumpre o papel dele. Ele deixa a pele bem hidratada. Ele é um ótimo primeiro passo, depois que você limpa o rosto. Ele é um ótimo produto pra dar aquela primeira hidratada na sua pele, antes de receber os outros produtos. Eu acho que ele deixa a pele super leve e deixa com uma sensação gostosa de pele hidratada. Logo que eu aplico e que a pele absorve, eu sinto que ele deixa aquela sensação de colinha, que é muito comum em produtos que tem colágeno e ácido hialurônico. É super normal. Depois, conforme eu vou passando os outros produtos, essa sensação, ela desaparece. E quando eu aplico ele durante o dia, por cima da pele já pronta, também a mesma coisa. Eu sinto que ele deixa a pele meio colentinha e depois vai sumindo, sabe? Parece que a pele vai absorvendo e essa sensação vai diminuindo. Mas ele não deixa a pele oleosa, não deixa com nenhum aspecto esquisito. É só o toque mesmo. Outro uso bem interessante pra esse produto, como ele vem numa embalagem grande e ele é bem líquido, como dá pra ver aqui, dá pra você usar ele pra dissolver argila. Então, ao invés de você dissolver a sua argila só com água ou com soro fisiológico, você pode botar esse produto e ela vai ficar muito mais hidratante. E aquelas sheet masks que vêm comprimidas também, aquelas moedinhas que você hidrata numa loção, num tônico, você também pode usar esse produto pra fazer uma máscara hidratante com ele. Então, é um produto bem multi-benefícios, mil e uma utilidades e é um produto barato também. Esse daqui, quem enviou pra mim foi a Tami, do meu Japão. Eu vou deixar o arroba dela aqui, a Tami mora em Tóquio e ela manda os produtos aqui pro Brasil. Os produtos chegam rápido, eu nunca fui taxado, vem tudo super bem embaladinho. Ela tem lá no site dela todos os produtos que a gente ama, Biore, Cosarex, tem um monte de coisa. No site dela esse produto custa R$60,00, eu acho um preço bem ok, porque é uma embalagem grande, são 250ml. Então, vocês podem ir lá no site dela, que eu vou deixar linkado aqui no box de informações, e vou deixar também o meu cupom de desconto, Pratique Beleza. Você digita lá no site dela, no carrinho de compra, e você vai ter 5% de desconto no seu pedido. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu tenho uma resenha escrita também desse produto, tanto no feed do meu Instagram, quanto no blog também. Então, se você quiser ler, ver com mais detalhes, é só você me seguir no Instagram, no arroba Pratique Beleza, ou dar uma olhadinha lá no post do blog, que também vai estar linkado aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Um beijo.